Mais do que nós, quando pensamos no troféu que pode vir a ser conquistado, é nós sentirmos que este é um jogo que nós temos que dar o melhor de nós. E, portanto, sabemos que isso pode representar alguma coisa à frente, mas mais do que aquilo que pode representar à frente é o que representa agora. É este momento, o momento atual, de defrontarmos uma equipa que é uma das melhores do Campeonato Nacional e uma das melhores da Europa, naturalmente, e, portanto, dar-nos essa oportunidade, nós sabemos que vamos competir contra essa equipa. E se o conseguirmos fazer e se conseguirmos ser felizes no final, depois provocaremos aquilo que são as decisões para a frente e os jogos que vêm a seguir. Sim, é sempre importante nós tentarmos surpreender. Nós vamos jogar contra um adversário que tem também um excelente treinador e que também, de jogo para jogo, também faz várias nuances, o que também provoca em nós, naturalmente, preparação para diferentes nuances. Tal como nós também procuramos diferentes coisas para tentarmos também criar essa mesma surpresa. É verdade que eu acho que vamos ter um Porto muito forte, acho que vamos ter um Porto, à imagem também do seu treinador, muito competente e nós queremos, naturalmente, também criar diferentes nuances para tentarmos, dentro do próprio jogo, encontrar soluções para podermos, em termos ofensivos, ferir o adversário de outras formas do que aquelas que fizemos no Dragão. Aquilo que também o Sérgio Conceição nos habituou é que, independentemente dos jogadores que jogarem, o nível competitivo da equipa vai ser sempre altíssimo. Por isso, mais até do que as alterações que vai provocar, tenho a certeza que vai apresentar um 11 que o Sérgio considera que é o melhor 11 para nos defrontar. Disso não tenho dúvidas, pelo espírito competitivo do treinador, pelo espírito competitivo também do clube e, do nosso lado, nós iremos fazer exatamente o mesmo. Vamos colocar o 11 que achámos que está mais preparado para poder defrontar o Porto.